Deus me chamando está Para segui-lo Santa herança Ele quer dar a mim Mas temendo as fraquezas Vejo minha fé falhar Mas Deus me diz, confia em mim Eu te levo, eu te levo Te carrego, eu te levo Meu fim Subida vou para a terra conquistar Vou a terra, Deus me deu Cristo, crução eterna Dia de Ele me diz Perseverá Tão rico Cristo é Meu gozo pleno Vou conquistá-lo Usando minha fé Nesta terra me fará entrar Ser fiel eu lhe seguir Pois sempre diz, confia em mim Estás perto do descanso Enfim Subida vou para a terra conquistar Com a terra, Deus me deu Cristo, crução eterna Dia de Ele me diz Perseverá Deus me chamando está Deus me chamando está Para seguindo a terra Santa herança Ele quer dar a mim Mas temendo as fraquezas Vejo minha fé falhar Mas Deus me diz, confia em mim Eu te levo Eu te levo Te carrego Te carrego Teu fim Subida vou para a terra conquistar Com a terra, Deus me deu Cristo, crução eterna Dia de Ele me diz Dia de Ele me diz Perseverá Dia de Ele me diz Perseverá 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 Pai 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 Poderá O que é isso?